Desde 2020, nós estamos consultando a população e agora nós vamos, com uma indicação dos deputados, nosso Paulo Fiorillo, deputado estadual, e Arlindo Chinari Federal, estamos conseguindo, são quatro academias ao ar livre. Uma na Praça Guido Miquete, localizada no quadrante entre as avenidas Maria Moraes e Giovanni March, no Jardim Imperador. A segunda na Praça Popular, localizada no quadrante entre a avenida Austin Luiz e São Judas Tadeu, entre as ruas Rui Barbosa e Barão do Rio Branco, no bairro da Vila Xavier. E a terceira na área de lazer Omar de Souza e Silva, o Mazinho, no bairro Vitória e Desante. E a quarta, Praça Paulo Antônio Elias Chediek, localizada no bairro, na Praça do Jardim Paulistano. São essas quatro academias ao ar livre e, através das nossas articulações, nós estamos, vamos construir, vamos colocar na cidade.